Além de você acrescentar, tocar a melodia com o baixo, você também vai acrescentar algumas outras notas do acorde. Quais são essas notas? A gente, no que diz respeito ao conhecimento de harmonia, vai dar preferência para as terças e sétimas, porque elas são as notas realmente mais importantes do acorde, mas não se preocupe tanto com isso. Se preocupe mais com tocar coisas que estejam disponíveis na sua mão. A guitarra é um instrumento que não é tão... as notas não estão tão disponíveis assim como o do piano. Então, toque aquilo que está disponível na sua mão. Não é toda a digitação, que a terça e a sétima vai estar ali sempre de muito fácil acesso, até porque se você já está fazendo a melodia, já está fazendo o baixo, talvez não vai sobrar muito dedo para você chegar na sétima e na terça. Mas procure chegar em uma nota, acrescentar notas do acorde nesse processo. E eu vou te dar um exemplo disso aqui, como é que isso fica. Assim, a mesma melodia que eu toquei, só com os baixos, agora eu já vou fazer uma coisa mais assim. Coloquei aqui a terça do acorde. Coloquei aqui uma décima primeira do acorde. E posso até fazer um movimento aqui mais melódico. Ó, ó. Coloquei aqui. Ou posso fazer pra cá Então acrescentar Começar a acrescentar algumas notas do acorde É claro que assim, eu fiz isso aqui Primeira vez que eu for fazer Se você não tem prática de fazer isso Não vai sair assim Mas você vai parar e baixar Com calma, paciência Tem a quinta aqui E eu tenho a sexta aqui Será que soa legal? Aí você fala, não gostei Tá bom, então tenta outra Começa com a terça aqui E depois disso, você começa a acrescentar Pequenas frases Em volta dessas notas Que você encontrou E como é que você faz isso? Você pode parar mesmo E gastar mais tempo E congela o tempo O tempo, o tempo música Que eu digo, o tempo musical Por exemplo, faz Aí você faz Aí você faz Aí eu achei esse 11 Que tá aqui que é legal Posso fazer Posso fazer Então em volta desse 11 Eu posso fazer Então por exemplo Eu percebi que aqui eu tenho a sétima Então eu posso fazer Aqui eu tenho a terça do Fá Posso fazer Por quê? Porque quando Por que isso aqui é importante Pra você improvisar Sem pensar em escalas Porque depois Se você treina a fazer isso Você tá treinando A sua percepção A ver isso Então quando eu vou improvisar Depois Eu vou improvisar Num Fá maior Olha só quanta coisa Depois disso Eu começo a enxergar Eu começo a enxergar Frases Dentro do acorde Ó Eu fiz Um pedaço do acorde Eu tô entendendo Frases aqui Em volta do acorde Então Depois quando você vai improvisar Inclusive Depois desses acordes Eles são transportados Pra outras músicas Se quando você for Tocar uma outra música Que não é essa Mas que você tá vendo Um Fá maior Que tem também um Fá maior Você tá enxergando ideias E depois Mesmo que não for Fá maior Mas for Mi bemol Mas for o mesmo shape Você tá vendo As mesmas ideias Entende? Então você tá ampliando As suas possibilidades De combinação Isso é que é importante Eu tô ampliando As possibilidades De combinação Dentro dos acordes E não Tendo uma Receita única Pra chegar Nesse resultado Isso é legal Né Adriano? Isso é muito legal Soa muito bem E outra coisa Que eu acho legal Que a gente tá falando Aqui de improvisação Certo? A gente tá falando De improvisação Só que isso também Já começa a se tornar Uma técnica De construção De chord melody De acompanhamento E afinal de contas Você não vai Né? Se você vai improvisar E ser guitarrista Uma hora Você vai improvisar Mas uma hora Também você vai harmonizar Ou pra você mesmo Ou pra outra pessoa Que vai tocar com você Né? Ou que você quer fazer Um arranjo solo Em suma Como é que eu faço isso? Né? Construindo Dessa forma Você abre Passa Você Você realmente Começa a se perder Na música Se perder No sentido de Entrar no mundo Da música E ficar ali Por horas Entende? Você se perde Ali dentro Daquele arranjo Fica Vou tocar Essa música Aqui E quando vê Passaram Quatro horas E você ficou ali Se divertindo E foi legal Foi um momento De prazer Tá ali De construção E de investigação Sabe? Investigar O instrumento Essa pesquisa No instrumento Isso aí É incrível Porque eu posso Fazer É Fazendo Dessa forma Eu posso criar Dez arranjos De chord melodies De chord melody Para uma música só E eu começo A ter opções E o que vai acontecer Depois Que eu ganhar Fluência Em fazer isso Ganhar mais habilidade Mais confiança Em fazer isso Talvez eu possa Chegar a um ponto De criar De ter um arranjo De chord melody Obviamente Mais ou menos Pré setado Pré ajustado Só que Eu modifico ele Na hora Então ele também É um pouco Improvisado Sabe? Então ele não Fica engessado Eu tenho opções De fazer Até porque Você está tocando Ao vivo E aí Você planejou Um monte de acorde Para você fazer Você erra um O que você faz Dali para frente A casa caiu? Não Você tem que ter Como continuar E aí Se você treinou Modificar Esse arranjo De várias maneiras Você tem várias maneiras Também de chegar Nesse resultado Então olha só Quantos benefícios Tem de você Gastar tempo Com a melodia Afinal de contas Quando a gente Se a gente for parar Para pensar Gente A melodia É A improvisação É o que? Improvisar É o que? É você tocar Uma melodia Só que a diferença É que Essa melodia Não estava Definida Você vai Criar ela Na hora Né? Então Se eu toco Melodias Eu aprendo Com as melodias Eu quero Que o meu solo Um dia Quando eu vou Improvisar Saia uma melodia Como se fosse Uma melodia A gente pega Certos solos Certos improvisos Do Miles Que dá para colocar Letra ali De tão melódico Que é Você vê que É realmente Dá para botar Uma letra É outra música Que ele fez Na hora E o cara Quando chega Nesse nível Esses caras São as nossas Grandes referências Por quê? Porque eles chegaram Num nível De conhecimento Do instrumento E da música Interna Que ele tem De capacidade Criativa De compor Uma música Literalmente Na hora Ou seja Não é Uma receita De bolo De agora Esse acorde Eu vou tocar Essa escala Agora o próximo Acorde É a outra escala Apesar Dessas escalas Estarem embutidas Nesses acordes Porque elas Precisam É Isso precisa Acontecer Né? O acorde As melodias Elas precisam Se encaixar Nos acordes E existe Uma receita Para isso De relação Escala Acorde Mas não Não é isso Que vai te levar A tocar Com liberdade E com naturalidade É a construção Melódica Na sua cabeça E você Inclusive Quando você faz Esse treino Imagina Quanto de estímulo Neural Que você está Dando Para o teu cérebro Você está Alimentando Vários caminhos Você está Enxergando Aqui Pô legal Isso aqui é a terça Do acorde Caraca Eu nunca tinha Parado para pensar Que aqui tem uma Terça E que essa nota Aqui Ó Essa nota aqui Quando o acorde Está aqui Essa nota é a nona Pô Não estava me ligando nisso Então você aprende muito Assim Você vê muita coisa Que você não via Só digitando escalas Então se o seu treino Se resume a digitar escalas Fica muito Mecânico mesmo Entende? Então tem que ter outras coisas Para você fazer no seu treino Então ó Vamos lá Vamos revisar até agora O primeiro passo aqui Foi tocar as melodias Com os baixos E aí obviamente Você não vai pegar o Dona Lee Você vai pegar uma melodia Simples Para você dar conta De tocar a melodia Com o baixo E qual o benefício disso? Você ouvir Uma parte da harmonia Está muito diluído Mas uma parte da harmonia Em relação àquela melodia Para que ela comece A ter função Para você E não só a nota solta O segundo passo aqui Foi continuar esse treino Além de tocar a melodia E o baixo Acrescentar agora Algumas notas Do acorde E começar a traçar Melodias em volta Dessas notas Dos acordes E você ter várias opções Em cada nota Do acorde Que você achar E você ter várias opções E você ter várias opções E você ter várias opções